Olá, bom dia! Vamos levantar ali, chegou a hora de acordar a Alice. Gente, a Alice tá acordando tarde todo dia. Chegou enfim o dia do casamento da minha amiga Poli. E eu preciso acordar a Alice porque ela tem que tirar o cochilo de tarde e o cabo dela tá acordada à noite, porque a cerimônia é de 9 às 10 e a festa só começa depois, então ela tem que tá acordada hoje bem tarde. Então ela tem que dormir de tarde. Então chegou a hora de acordar ela. Alice, ó, bora. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerra e a vaquinha Já cocoricou dona galinha Ei! Levanta! Que o passarinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Ei! Tem que acordar, meu amor! Tem que acordar, filha! Com a preguiça. Não acordou. Já tomamos banho, estamos fresquinhas, estamos de gêmeas, né filha? De blusinha igual Minha mãe ligou bem tudo de descador na hora que eu tô falando E agora a gente vai fazer os dedinhos, os bobs no cabelo da Alice. Eu vou botar os bobs e vamos ver se vai dar certo, né? O papai vai filmar aqui pra gente Deixa eu molhar minha mão de água pra dar mais um pouquinho O cabelo dela seca muito rápido Ó, o cabelo dela seca muito rápido Eu dei mais uma umedecida Porque a gente acabou de lavar O que que eu vou fazer? Eu vou separar E vou botar os bobs Deixa eu botar aqui em cima do sofá Não, vai... Ô, o cliente Olha aqui, amiga Vamos brincar de amigas? Sou sua cabeleireira, tá amiga? Então nós vamos agora fazer seu cabelo Nós vamos botar esses negócios em seu cabelo, tá bom? Eu vou separar por mechas Eu tenho seis bobs e eu vou fazer seis mechas no cabelo dela Chega mais perto aqui, ó O camera Fica em pé, filha Caraca, seu braço Fica muito bem, cara Pera aí Vou pegar a camada aqui em cima, mais assim Ó, filma do lado de cá Que eu ainda tô fazendo esse daqui Dá pra você filmar Peguei Peguei a mecha Aqui Reta A gente bota assim Fica com a cabeça parada, amor Pera aí Aqui não tá bem Porque a dona Alice não é só comé, né? A gente bota assim E vai enrolando assim, né dona Florinda? Parada Parada, parada Você é a dona Florinda Pronto Próxima agora Deixa eu fazer do outro lado aqui agora Pra não ficar faltando os da Fran Ah, se é a Alice Tomé Desculpa, tá bom? Ela não é dona Florinda, tá? Ela é a Alice Tomé Fica assim Cabecinha parada Retinha se pode ficar Isso, gatinha Né? Tá bom Botar só mais Aí você Ai, fica quieto Eu tô te puxando Porque você não tá quietinho Puxa com o pente não E depois enrola Não A gente bota na pontinha Aqui assim, ó E vai enrolando assim, ó Tchan, tchan, tchan Entendeu? Vai Para aqui pra mamãe Pra eu botar o grampo Vira pro lado de cá Meu benzinho Isso Ai, meu Deus Deixa eu ver como mostrar Como ficou Ai, que linda Ela tá desfilando Dá licença Vem, amor Pronto É muito linda Deixa eu filmar aqui atrás Como é que ficou agora os bobs Nossa, tá muito linda Depois eu vou mostrar Como vai ficar pronto Né, amor? Hoje ela acordou cedo Como vocês viram, né A gente acordou cedo Foi poder exatamente Pra eu tirar esse cochilo de tarde Porque o casamento é tarde O casamento é nove horas da noite Só a cerimônia é de nove às dez Que é a hora que precisa mesmo dela Que ela vai ser dama Então de nove às dez É a cerimônia E a Alice não tem costume De dormir cedo mesmo Então assim Eu não tô preocupada Dela sentir sono Porque ela não dorme cedo Mas Ela fica meio enjoada Se ela dormisse mais tarde Ela acorda Ela fica na primeira hora Que ela acorda muito enjoada Então a gente Tem que botar ela pra dormir cedo Pra ela acordar cedo Pra ela estar ó Filazinha na hora do casamento Então cinco horas Eu vou lá fazer meu cabelo Né, meu penteado Aí, tá É E minha maquiagem também, né Vai ser no mesmo salão E De lá eu já vou Já vamos arrumar lá mesmo E de lá eu já vou Agora nós vamos maquiar a Bibi Eu vou dar uma de maquiadora Que eu não sei Hoje eu vou maquiar Porque eu vou mesmo melhor do que ela Porque ela não maquia nada, né Então eu vou fazer a maquiagem da Bibi e da mamãe Pra depois eu sair e fazer minhas coisas Sabe? A Bibi vai ficar aqui com Bruno, minha mãe, minha irmã e meu pai Olha, eu vou maquiar a Bibi, tá? Não sei maquiar, mas tentarei Melhor do que ela Porque ela também, né É aquela maravilha Agora eu vou maquiar a mamãe Mostra aí seu Seu antes Espera aí Eu nem mostrei o antes da Bibi, né Olha, o meu antes Agora a Juliana vai me transformar Mais ou menos, né Vamos lá Você não quer saber quando a Bibi Você coloca bem inscrito Bruno, tomou o que você não é Olha Você pode usar a base da minha mãe Olha, mas a Juliana foi tirar o antes e depois da Gabriela Joga essa blusa suja dentro da mão Aí, Bruno, o que ela fez? Aí a Gabriela tirou o óculos e ficou assim Começa, Juliana Olha a foto Tá com coisa horrorosa Não, mas a Bibi tá bonita Não, não é isso? É a foto que eu tirei Olha, já voltando lá, vindo do quarto Vai arrumando sua carteira lá O dia ali, você já deixou pronto A Bibi tá ajeitando lá e eu já vou depois olhar É pouco, hein, Gabi Bem, mas eu sou uma senhora de 60 anos Ih Não quero nada de sombra rosa Vai passar a base pra tirar essas roupas É, pra esconder a roupa Eu tô passando a sua base, é a mesma que a minha Não sei se vai ficar com o gosto de misturar Não, vai bom Pronto, depois Agora pode pôr o óculos O olatão que a gente passou mais ou menos Só pra dar uma cor na boca Ela vai passar depois direitinho, né? Hum, tá gata, hein? Estamos indo pra eu ir fazer o meu cabelo E minha maquiagem Bibi tá ali atrás com a Alice Já tá arrumado, né? Porque o homem nasceu, tá arrumado Entendeu? Mentira, ele vai botar o pé no meu agravado Vocês vão ver ele elegante Térrimo hoje, hein? Cara de rico empresário Nossa, que isso Cara de rico empresário Chato pra caramba Entendeu? Aí Bibi também tá ali atrás Bibi já está maquiando Ah, nem mostrei sua maquiagem no vídeo depois Depois tem que mostrar pra pronto Você filma lá em casa depois a câmera E dá uma filmada você mesmo no seu rosto Ó, ela tá maquiada Eu que maquiei ela não dá pra enxergar nada Não dá pra ver nada, tá? Dá um sorriso pra você parecer simpático Finge que você é simpática Isso Finge que você é simpático Finge que você é simpático Finge que você é simpático O pessoal NI contrário E aí A parteكم W 단 O pessoal A CIDADE NO BRASIL 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 E cadê? Adui-vamara e a nossa dieta. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL